Para adicionar, gerenciar os usuários da sua organização, você consegue basicamente em utilizadores. Se você está nas aplicações na página inicial administrativa do Zohuan, você entra aqui na terceira item, que é relacionado a você gerenciar usuários. Então aqui nós temos os quatro usuários já adicionados, podemos clicar no usuário, entender quais são os softwares que ele utiliza atualmente, e com isso aí você vai ter algumas configurações, por exemplo, eu quero editar o perfil desse utilizador, colocando da forma correta aqui o país dele, bom, o idioma, o número, o telefone e o celular. Atualizar e você consegue adicionar mais endereços de e-mails, por exemplo, eu tenho aqui gerir endereços de e-mail, eu adicionei apenas o thebrand.com.br, porque é o domínio que está disponível na nossa organização que configuramos anteriormente, mas eu consigo adicionar outros e-mails com outros domínios que nós podemos configurar, ou até mesmo apelidos para esses domínios, para esses e-mails dos usuários. Então o Matheus pode também gerenciar aqui a parte de vendas, e ele vai ser responsável por esse e-mail e adiciona. Essa gestão é bem simples, você pode criar, ali às vezes ele já começa a funcionar, como ele pode logar através desse novo e-mail que a gente atribuiu a ele. Você consegue tornar esse e-mail como principal, e aí ele torna sempre o e-mail principal do utilizador, certo? Você pode eliminar, adicionar, ficar à vontade nessa parte aqui, que não vai influenciar em nada, você apenas vai parar de receber e-mail se você deletar. Então as aplicações que são mostradas aqui, você pode, através da parte de usuários, utilizadores, adicionar novos softwares, você tem aqui como adicionar os novos sistemas, já atribuídos ao Zohuan, da sua organização. E aí, claro, atribuir esse usuário a um grupo que você criou, eu vou mostrar em outro vídeo. Atividades da conta, você consegue ter uma auditoria, quando ele conectou, qual foi o histórico da última sessão dele, certo? E autenticação de dois fatores. Caso o Mateus esteja utilizando a autenticação de dois passos, pela verificação do celular, você pode desabilitar ou habilitar, facilitando a gestão de cada usuário. Na parte superior direita, você consegue desativar o utilizador, ok? Então, seria isso.